e aí galera beleza então aí portando novamente demos aqui e hoje vamos continuar com nossos aviões premiums premiums ou premiums enfim como vocês quiserem hoje na data estava com a pintura americana aqui é o mustang mk1a britânico galera sim a versão a versão digamos antiga do p51 né britânica com seus quatro canhões de 20 milímetros de cada asa num total como você vê aqui de 500 balas somente ou seja né tiros bem moderados por assim dizer vamos aqui então aproveitar aqui na customização vamos mudar joandos camuflagem nossa senhora tinha outras camuflagem né tinha essa aqui agora tem que pagar por ela né para bicamuflagem bicamuflagem isso aqui não é tudo uma coisa americana é sacanagem aí britânico porra é nóis então vamos com esse avião achar uma partidinha aqui lembrando que lógico né com toda toda a via já tá todo maxima cabra lá maximizado e vamos aqui para a batalha histórica então já volto vamos lá galera de volta aqui na partida com o mustang eu tenho que mostrar um pouco assim ele é um bom avião para arcade tá eu vou ser bem honesto com vocês essa é bem a minha opinião sobre o avião ele é um excelente avião para arcade eu não vejo como um avião bom em histórico especialmente já que você precisa decolar do chão já não começa no ar porque ele é um avião complicado de ganhar energia é complicado para ganhar altitude demora muito e como você está com britânico você está enfrentando o alemão do outro lado meu amigo está enfrentando o bf 109 você não tem vantagem contra esses caras não tem eu admito ter tentado gravar outro uma uma outra vez aqui e não deu certo porque estava em baixa atitude baixa não mentira estava em 3 mil metros foi atacar o fw 190 estava atacando o bf 103 amiguinhos de clã clã de bosta estavam 6 mil metros voando enquanto eu defendia um bill fighter né conta 3 folkwolf 190 e os caras lá voando entendeu cagando passeando a batica tá não é assim que se joga não gente pô tem que ganhar tem que seguir tentar chegar e seguir todo mundo junto eu só não vou seguir muito todo mundo aqui muito junto porque preciso ganhar velocidade para subir porque esse avião para subir uma complicada e eu esqueci de novo de abaixar o tempo de combustível não tem necessidade de voar com tanto combustível assim vamos lá olha só que lerdeza é uma lerdeza só galera uma tartaruga da dor de cabeça até mostrar aqui um pouquinho do cockpit é um cockpit até com uma boa visão né as hastes de segundo aqui a canopi né o o cockpit o canopi na verdade quando eu penso aqui tudo nesse vidro aqui mas o canopi em si em geral dá uma boa visão visão para o piloto né então aqui então esse janelão que é ótimo essa acha bem fina aqui ajuda bastante bom dedo pregado no app 1200 metros de altitude lembrando que a eu tô tem mosquito aqui a lá mosquito aqui atrás mosquito aqui atrás é complicado que eu piadinha de cima piadinha de picada complicado enfim subindo de novo subindo de novo lembrando galera já tem um nosso dono ali atacando o solo lembrando galera 4 canhões hispanos de 20 milímetros aqui 500 balas no total pouco muito pouco diga-se de passagem inclusive a gaijin consertou ou nerfou não sei historicamente falando essa quantidade de munição do mustang ele tinha antes 800 agora tem 500 300 balas a menos é puta diferença bom princípio aqui vamos lá vamos vamos fazer o velho ioiô né desce e ganha velocidade aqui um pouquinho né ó pega uns 50 e sobe perde 200 metros de altura para ganhar 600 então você ganha na verdade 400 por aí vai é essa brincadeira e o mustang definitivamente ele melhora um pouquinho a performance dele em uma altitude mais né altitude mais alta não altitude mais elevada vamos falar assim falar um pouquinho mais bonito aqui eu vou jogar para 2 mil metros de altura e vou subir de novo com a velocidade que a gente tiver tá tá bom tá bom isso aqui 400 por hora vamos lá quase 400 por hora vamos subir aqui até que ganhou uma altitude bacana altitude bacana de 2050 para 2750 700 metro no total quase 3 mil aqui vamos fazer uma curvinha aqui que já tem BF109 do outro lado mas eu tô mais isolado ah Demi porque você falou para jogar junto com o seu time coisa e tal cara é o ideal sempre vai ser o ideal sempre vai ser o que tem que ser feito porém contudo entretanto e todavia meu amigo eu tô no mustang e essa coisa aqui é complicada para ganhar energia da forma que ele ganha a mesma forma que ele ganha energia ela vai e se esvai de certa forma muito rápida a energia que o mustang ganha vai embora rápido numa reta ou seja para fugir no Focke-Wulf 190 meu amigo só ganhando a básico básico do básico de energia e fazendo curva porque se eu ficar numa eterna curva o cara pode se afastar vai ganhar velocidade muito mais rápido que eu mais energia e vai voltar e vai me triturar então o mustang não é um avião excepcional que contra Focke-Wulf 190 e Bf 109 é uma dica falo para vocês cuidado ou seja por isso que eu falei que o mustang MK1 britânico é um avião na minha opinião tá cada um tem a sua né a quem acha melhor que joga melhor mas na minha opinião o mustang MK1 britânico é um avião excelente para arcade não vejo um avião como um avião excelente para outros fins ou seja não vejo ele como um avião muito bom para histórico por exemplo pouca munição né e se bem que os Bf 109 F4 também os Focke-Wulf também que vão Focke-Wulf não Focke-Wulf é do mal Focke-Wulf tem munição aqui já temos um Spitfire na no Kengo do Focke-Wulf não vou ali atrapalhar tem o ME410 aqui não eu vou nos inimigos nos Fighters não quero não vou me prender a ME410 vamos tentar trazer qualquer coisa aqui um Dogfight se for possível cara esse Spitfire não tá pegando esse camarada aqui o que é um problema sério né e já tá e tá se distanciando é um problema mais sério ainda vamos ver aqui como é que tá isso aqui o camarada tá subindo hein vamos ganhar energia aqui subindo e fazendo curva ele tá fazendo curva pra baixo vai descer a gente solta então era uma vez o Mustang agora babou agora meu amigo babou porque porque nós temos aqui em cima um Focke-Wulf de verdade vamos ver se a gente consigo atirar daqui hein ó sensacional meu amigo nunca ai essa aqui vale pro top 10 hein que porra de manobra mais escrota que eu consegui pegar o cara meu irmão que porra de manobra mais ridícula meu Deus meu Deus meu Deus bom tá isso disse é devido a capacidade do do Mustang em si segurar velocidades mais baixas né tipo não se desestabilizar loucamente e querer cair pro chão né porque cai pro céu você não vai cair pro céu mas de qualquer forma é isso então isso ajudou um pouquinho ele a ajudar naquela mira tava vendo tava acreditando tava atirando ali acreditou e deu poder da matemática no mundo diz já o meu querido nem tão querido porque eu não conheço o jovem mas é um jovem nerd e deu certo agora vamos atacar esse Focke-Wulf meu mouse tá com um breve problema aqui mas não o problema não apareceu até agora aqui o que é excelente vamos aqui ah eu odeio o Focke-Wulf hum não ele vai jogar pra esquerda vamos jogar pra esquerda também pronto entrou parafuso não maldito pronto meu amigo é assim que se faz rapaz já foram dois meu camarada 12.750 de leões meu amigo é muito dinheiro isso em 2 kills dá pra quase 26 mil leões só em 2 kills excelente excelente eu to falando que não é um avião bom né pra história acabou partida terminada com vitória do time masculino então é isso galera olha só vamos lá curtiu esquece daquela curtida aí vai ajudar pra caramba favorita também compartilhe nas redes sociais dê aquela moral vamos lá vamos lá perto do mosquito aqui e se não é inscrito no canal meu amigo tê-lo 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 vocês. Valeu.